O meu balão vai rezar Minha balão vai rezar O meu balão vai rezar A BGP, o meu balão vai rezar O meu balão vai rezar Vai conversar Vai conversar Com emoção E o que é o meu balão vai rezar Nossa, é fatoria, você não lula Vai conversar Seja na roça O BGP nos demonstra Mas tem a fé Aí todo mundo Christmas Vai, vai Porque eu quero te ajudar Ao meu balão, se corre o seu parfum Eu te faço, eu te faço... Eu te faço, eu te faço... E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! Eu quero ouvir a tua mão! A tua mão, me dá! E vai! 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 Eu não estou encantada, só brilha, fique pra me casar bem pra tudo, e tu que irá casar? Eu preciso me casar, eu não vou ficar calentosa, o senhor agarrou um jeito, quer que eu manda casar? Oxe, falando sozinha, que nada mulher, estou aqui pra mim, eu estou com a senhora cancone.